A gente fala agora da campanha Descomplica e Quita da Águas de Valadares. A iniciativa concede descontos de até 30% para clientes em dívida. Quem vai explicar a medida é o Roneson Pinheiro. Ô Roneson, onde é que vocês estão aí, meu filho? Nós estamos aqui na Águas de Valadares e vamos conversar agora com a Juliane Ferraz, que ela é coordenadora comercial da empresa de abastecimento aqui da cidade. E ela vai explicar para a gente sobre a primeira campanha Descomplica e Quita. Juliane, boa tarde para você. Obrigado por conversar conosco. Juliane, primeira pergunta. O que é a campanha Descomplica e Quita? Isso. Boa tarde. A campanha é a primeira campanha da concessionária, campanha de desconto, Descomplica e Quita. Essa é uma oportunidade aos nossos clientes que possuem dívidas com a concessionária. poderão ter descontos de até 30% e dependendo da quantidade de parcelas. Vamos falar de pagamentos agora. Para pagamento à vista, os descontos vão até quantos? Qual é o percentual máximo de desconto? Mas para pagamentos à vista ou no PIX, o percentual pode ser maior do que o tabelado? Os clientes terão a oportunidade de ter descontos à vista de 61 até 180 dias. Então, dependendo da quantidade de parcelas, ele também poderá ter esse desconto. Então, no total, até 30% de desconto, ele poderá ter a oportunidade aqui de negociar conosco. Essa campanha vem até que dia? A campanha inicia hoje, no dia 2, e vai até o dia 13 de dezembro. Então, a gente pede para que os clientes venham, não percam tempo, venham negociar as dívidas para a gente poder estar oferecendo essa oportunidade para os nossos clientes. Juliane, como as pessoas podem fazer para participar e qual a vontade dessa campanha? Os clientes poderão comparecer à nossa loja de atendimento presencial, que fica aqui na rua Quintino Bocaiúva, número 41, e também pelos nossos canais de atendimento, pelo 0800-321-3001, que funciona como WhatsApp e telefone. Essa Juliane, obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. E só reforçando, então, para quem quiser participar e aderir nessa campanha, basta comparecer na loja de atendimento presencial aqui da Águas de Valadares, na rua Quintino Bocaiúva, número 41, no centro, ou entrar em contato via telefone ou WhatsApp através do número 0800-321-3001. Com imagens de Flávio Mota, Ronerson Pinheiro, para o Balanço Geral. Obrigado, Ronerson.